Salve galera, eu de novo, DJ Aldo Amorim, gravando a parte 3 aqui com o carro ligado, viu galera O carro tá ligado, ó, como vocês podem ver aí, não altera a marcha lenta em nada Puxando o vapor do tanque, direto do tanque Puxando o vapor também, direto do reservatório Entendeu? Não altera a marcha lenta, o carro funciona legalzinho Lembrando que eu não tô usando galera, só o vapor, tá? Eu tô usando junto com a gasolina aí também que vem do tanque, né? É claro que a nossa sonda lambda aí, ela vai reconhecer que tá entrando muita gasolina no motor Por causa do vapor de gasolina, vai começar a diminuir aí o tempo de injeção do bico, né? Aí o carro vai gerar economia através daí Redondinho galera, ó Redondinho Não altera a marcha lenta em nada Acabei de ligar o carro frio aqui, ó De boa Entendeu? Sai o reservatório Tá admitindo aqui tudo O vapor do tanque O vapor do reservatório Marcha lenta de boa Tá? E falando aí mais uma vez, quem curtiu aí dá um like, tá bom? Lembrando galera, que é bom também tá funcionando aí as velas certinho Os cabos de vela Todos os sensores aí da injeção eletrônica Tá funcionando legalzinho aí Né? Pra não alterar nada no vapor Porque quanto mais essas coisas estiverem funcionando Mais rende o nosso vapor de gasolina, viu? Eu tô precisando trocar as velas do meu carro também Porque faz tempo que eu não troco já Creio eu que vai melhorar mais ainda E também testar a sonda lambda Pra ver se tá funcionando legalzinho, né? Se ela tá cheirando lá os gases do escape E reconhecendo que tá entrando muito combustível, né? Mistura rica ou mistura pobre, né? Através daí que vai gerar a economia aí, né? Tá aí galera, motor AP 1.8 Logos 96 No vapor de gasolina Reservatório top Né? Motorzinho ligadinho de boa Bonitinho aí Não corre risco de explodir nada aqui Já fiz o teste, tô andando com o carro há mais de um mês Aí tranquilinho Né? Admitindo aí também o vapor que vem direto do tanque lá A nossa mangueirinha grossa aqui Que vai lá pra nossa TBI Legalzinho Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui galera O decantador aqui atrás da TBI Aqui ó Vamos ver A mangueirinha aqui ó A mangueirinha ali atrás da TBI Não sei se vai dar pra vocês verem ali Essa mangueira aqui ó Essa mangueira aqui tá galera Que tá indo lá pra trás da TBI Aqui eu dozo O tanto De gás que eu quero que entre lá Tá bom? Esse foi nosso vapor de gasolina Dá um joinha aí Inscreva-se no canal Que eu vou tá andando com o carro aí Vou tá tentando melhorar sempre É esse esquema aí Beleza galera? Valeu Um abraço pra todo mundo aí Um abraço pra todo mundo aí